tudo bom pessoal dirigindo aqui vamos conversar porque daqui a pouquinho vou pegar uma parte com trânsito a gente aproveita para ir gravando e conversando com vocês eu quero contar hoje uma história que aconteceu com um cliente nosso na semana passada eu já queria ter gravado esse vídeo no final de semana não deu tempo de eu gravar por isso que tô gravando hoje e então vamos lá quero contar para vocês o que aconteceu essa família veio para cá se eu não me engano junho de 2022 ou julho de 2022 foi no meio do ano passado tá eles vieram para cá é um casal com três filhos e desde o primeiro momento a esposa sempre quis me perguntou sempre me perguntou muitas vezes se ela poderia ficar indo e voltando para o Brasil porque ela tinha muita saudade da família dela e eu expliquei para ela desde o primeiro dia né a partir do momento em que nós protocolarmos o ajuste de status naquela época o ajuste de status para um EB2 estava corrente é nós não poderíamos entrar e sair sem receber antes ou autorização de viagem o combo card com autorização de viagem ela ficou meio relutante eu conversei com o marido dela o marido dela entendeu explicou para ela e eu tô contando esse vídeo aqui porque eles próprios me pediram para contar tá para que as pessoas se programassem melhor e não cometessem o mesmo erro porém é obviamente o combo card acaba demorando um pouco mais né muita coisa a gente cria expectativa de que o fato das pessoas protocolarem vai chegar no dia seguinte e eu sempre digo isso para as pessoas eu sempre brinco né quando me perguntem me perguntam qual é o tempo de receber algum tipo de documento é eu sempre digo como é que tá a sua conexão com Deus porque depende muito da atuação do agente que tá com seu processo do agente que vai fazer o processamento do da quantidade de processos estão ali em cima da mesa dele depende a gente já teve aqui no escritório nós já tivemos combo cards que foram emitidos em 60 dias é um negócio insano foi super rápido e nós já tivemos combo cards que demoraram um ano então é realmente é muito difícil alguém prever e se alguém falar para você vai sair em tal tempo esquece essa pessoa não tem controle sobre isso ela não tem como te dizer exatamente o que vai acontecer o que não vai acontecer porque não depende dela essa realidade tá esse combo card eles protocolaram esse processo em novembro e foi foi marcado imediatamente o fingerprints para ele eles fizeram os fingerprints em dezembro janeiro começo de janeiro se eu não me engano e não tinha vindo combo card tá marcaram o fingerprint e marcar o fingerprint e em março a esposa quis ir para o Brasil então lembrem eles estavam em ajuste de status eles estavam com o combo card protocolado e eles eles estavam com o processo é em andamento não tinham recebido o combo card eles receberam duas semanas depois que ela marcou a viagem deles eles receberam a carta de aprovação do do employment authorization e do parouro tá ou seja seria emitido o combo card como essa esposa desse nosso cliente ela tava muito ansiosa para ir para o Brasil ela nos ligou e perguntou se ela podia ir naquele momento nós dissemos não e inclusive nós enviamos dois e-mails foi um e-mail num dia e o outro dois dias depois porque ela mandou um e-mail depois que nós informamos ela mandou um e-mail perguntando para a gente se realmente a gente tinha certeza se não haveria possibilidade isso e aquilo e nós respondemos não espere o cartão o cartão está para chegar certo ela saiu foi para o Brasil o cartão o cartão chegou nós não sabíamos que ela tinha saído ido para o Brasil ela decidiu ir no desespero para ver a família ela tava com saudade da família foi para lá e na hora que ela que eles receberam o marido recebeu o cartão eles pegaram esse cartão ele pegou esse cartão e mandou via FedEx para o Brasil chegou lá três quatro dias depois ela recebeu esse cartão e tentou entrar nos Estados Unidos e veio quando ela chegou chegou na no no border e o agente olhou pegou e falou assim peraí mas este cartão a data de expedição deste cartão é posterior a sua data de saída para dos Estados Unidos e aí um ficou discutindo com o outro ali não mas ela tem o cartão ela pode entrar porque tem o parolho não mas ela tem o parolho mas o parolho foi aprovado após a saída dela e não mas não foi foi não foi foi não foi chamaram ali um supervisor ficaram discutindo ali por três horas chamaram o supervisor e decidiram que iam mandá-la de volta por quê porque quando ela saiu dos Estados Unidos ela não estava com o parolho em mãos consequentemente não estando com o parolho em mãos ela não podia ter saído porque se não é abandono do ajuste de status dela tá se ela tivesse nos avisado nós teríamos pela terceira vez dito a ela não vá por ainda não espera tá graças a Deus nós conseguimos resolver essa questão é porque ela já tinha uma carta de aprovação do parolho então tecnicamente estava aprovado o parolho dela apesar dela não estar com o cartão e ela saiu dois dias depois que ela recebeu essa carta da aprovação do parolho então já tinha aí mais ou menos uns cinco dias que tinha sido aprovado ela comprou uma passagem foi tá então assim o que que eu quero falar para vocês com relação a isso e até agradeço a esses nossos clientes por terem pedido para a gente gravar esse vídeo alertando as pessoas e deixado a gente também gravar esse vídeo alertando as pessoas muita gente vem para os Estados Unidos com uma ansiedade absurda né é ansiedade de as pessoas querem muito vir e quando elas chegam aqui elas querem muito ir para o Brasil é incrível né elas querem porque querem porque querem porque querem e às vezes fazem um caos até elas entrarem aí quando entrou agora entrei mas agora eu quero voltar para visitar minha família né e aí fica nessa nessa loucura de ai eu quero visitar eu quero visitar eu quero visitar eu quero ver porque alguém não tá bem de saúde tá com dengue tá com encravada e são coisas até nas coisas muito muito sérias não teria como uma pessoa sair não dá para você simplesmente falar assim olha eu tô saindo agora porque alguém morreu né eu eu lembro e eu falo isso para as pessoas né eu tenho um amigo amigo meu que ele é amigo amigo mesmo ele é ele foi agente de imigração por muitos anos acho que 12 anos ele foi conferência de processo hoje já tá aposentado e ele sempre fala para mim né ele ele faz aquele aquele papel do do seu Saraiva sabe o seu Saraiva do do Zorra Total é e a gente brinca né fala assim ó tem uma pessoa que tá querendo ir porque alguém morreu ele falou é mas ela é coveira não então não tem que ir vou negar tá pode acontecer de você pedir um emergency parole você ir direto no office da imigração e pedir um parou pode pode acontecer e pode ser concedido tá e geralmente é concedem esse tipo de situação se realmente a a razão da saída for emergência emergência séria um compromisso sério algo que você não tem como adiar tá mas se não for algo nesse sentido o agente pode olhar ali e falar ué mas tem alguém doente ué mas você é médico não não então para que você vai lá né e pode acontecer dele negar e o agente do border e pode acontecer a mesma coisa ele pode olhar e ser by the book fala assim não você só podia ter saído dos Estados Unidos com seu cartão em mãos e eu já vi gente com cartão em mãos de ser impedido de entrada tá então honestamente eu digo para vocês antes de decidir uma mudança decida dentro do seu coração o que você quer fazer porque se você é não conseguir deixar tudo muito bem resolvido dentro do seu coração para você realmente mudar para o país e aguardar o processo inteiro legalmente sem ficar você tá pulando de status para status 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 e de repente ah não agora não tem mais o que fazer vai ficar indocumentado se você não tem esse preparo emocional se você não tem essa essa vontade de verdade de estar dentro do país e aguardar ali não importa o que acontecer se você repense 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 isso aguarde o processo no Brasil se você precisa realmente ir e voltar e voltar agora o processo inteiro no Brasil não tem problema nenhum né faz um processo aí aguarda aí faz a entrevista no Brasil depois de aprovado você vai vir para os Estados Unidos com a liberdade de ir e voltar a hora que você quiser mas se você quer entrar tenha consciência de que você vai precisar ficar um tempo e que esse tempo não existe um controle e muitas vezes você quebrar essa história de eu vou sair agora porque eu quero eu tô ansiosa eu tô ansioso eu tô com saudade do papagaio que cantava na árvore da chácara do meu avô e eu vou para lá não é assim que funciona vai dar problema e essa graças a Deus a gente conseguiu resolver baseado na carta da aprovação do parolho mas nós já vimos casos que infelizmente não tem o que a gente fazer né e quando você faz um processo via USIS mandou de volta Brasil esquece o consulado não tem o que fazer eles não vão atravessar uma decisão da USIS e eles não vão chamar a responsabilidade para eles emitindo qualquer outro tipo de autorização para vocês então tomem cuidado não fiquem nessa indo e vindo e não não tentem buscar justificativa ou exceções porque às vezes as justificativas ou exceções são piores do que de repente você aguardar uma eventual solução tá bom deixa aqui embaixo se você já viu algum caso nesse sentido se você já teve algum problema nesse sentido com certeza vai ajudar as pessoas e vai também orientá-las para que elas não cometam o mesmo erro grande abraço fiquem com Deus obrigado